E aí, galerinha! Beleza? Tranquilo? Seguinte, hoje eu quero falar sobre impressoras! É um problema, né? Impressora é um mal necessário na vida da gente, né? E dá muito problema, né? E com o advento dessas impressoras novas, o Wi-Fi, não mudou nada que o seu cartucho ainda continua dando muito trabalho, né? O problema é o cartucho sempre, né? E eu gosto muito da HP, sempre gostei muito da HP, da Epson, mas para outras coisas, notebooks, essas coisas... Porque impressora sempre foi um problemão, né? Cartucho dá problema, é... coisa... Então eu já arrumei muita impressora na minha vida, já tive muito problema, né? Aí o pessoal fala, ah, laser é... É, espera eu queimar um kit fusor para você ver o seu toner vir bugado... Então é assim, sempre tem um probleminha. E o Wi-Fi, sempre tem alguma coisa, né? Esses problemas ainda são mais tranquilos. Mas o que eu quero falar hoje é sobre cartucho, né? Então, tem os famosos cartuchinhos, né? Os cartuchinhos aqui, já teve o meia, quatro, meia, não sei o que, meia, não sei o que... E a HP vive trocando. Esse negócio é uma fábula aqui, é uma fábula nos Estados Unidos, é uma fábula na Europa, tá? Então a impressora ali sai por 300 reais e você gasta cada cartucho desse aqui... Uma impressora, né? E imprime 20 papelzinhos, né? É duro, mas a realidade é essa, né? A Epson veio com uma linha muito boa, eu gosto da linha da Epson, que é a EcoTank, né? Acho que é EcoTank, a HP também tem um Eco, não sei o que, né? Que você coloca. Aí, cara, realmente é outro nível, tá? Essas impressoras com tanque, tá? Se você tiver grana, investe que vale muito a pena. Mas até então, as últimas que eu vi estavam uns milão, tá? Vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Eu acho que vale muito a pena para quem imprime muito, tá? O duro, que geralmente a gente quer ter um negócio mais em casa e tal. Essas impressoras, eu gosto muito para a empresa. Para a empresa eu indico muito. E aí vai falar, ah, jato de tinta. Cara, se tu comprar para a empresa e tiver demanda, cara, a jato de tinta é um espetáculo, né? Muito melhor do que você ter uma impressora colorida, né? A laser, tá? Que dá uma manutenção, é um tôner para cada tinta, né? Porque tem que comprar o ciano, o azul, né? Então é bem puxado, tá? Manutenção de impressora laser colorida é caríssimo, tá? Não é manutenção, na verdade é reposição de componente, né? Fora outros problemas que pode dar. Eu já tive também na empresa e é dolorido. A gente manda a Samsung, muito boa, mas tudo queima. Então, vamos para o que interessa, né? Como carrega esses bichinhos, né? Agora, tá bem mais fácil, tá? Então o pessoal vende aí, eu vou deixar o link aí, vende os kitzinhos. Tá vendo? Esse kit aqui, ó. Coisa simples. Nada demais. Tá bom? Cada kit aqui, ó. Cada um é para uma tinta. No caso, esse aqui é o Black, né? É até a empresa aí. Essa empresa aqui faz essa tinta nem é tão das melhores, não tem umas melhores aí. A Epson vende. HP, eu não sei se está fazendo o original dela, tá? Para aquela EcoTank, né? Então, com essa de venda dessas EcoTanks, ficou mais fácil você comprar as tintas. Tem aí na internet. Fácil, fácil, fácil. O que você vai fazer, né? Vai pegar aqui seu cartuchinho. Esse aqui é um de teste, tá? Você vai abrir aqui, ó. Abriu só uma pontinha aqui, assim, ó. Vai pegar aqui. Esse aqui é o preto, tá? Vai pegar aqui, ó. É porque esse aqui já está carregado. Vai pegar aqui e colocar aqui a seringa. Puxa. 4ml. Não puxa 5, não. Tá bom? Puxa 4mlzinhos. Porque ele é de 5. Mas se você coloca muito, cara, aí vaza. Dá um... Dá um ver. Esse aqui está até, ó. Sujão. Deixa eu ver aqui, ó. Aí tem que ficar passando papelzinho, tal. Puxou. Injetou aqui, tá? Ele vai estar carregado. Recarregado. Só que não dá pra resetar ele. Ele vai dar como se estivesse com tinta baixa na impressora. Problema. Vai imprimindo. Não tem problema. Ele vai imprimir até a vida útil dele. Vai dar umas 2, 3... Tem o pessoal que fala que vai mais, tá? Mas vai dar umas 3, 4 recargas. Um cartuchinho desse, tá? É porque ele tem aqui, né? A cabecinha dele, né? A cabeça de pressão dele é aqui, tá? Então, geralmente vai dar um... Tem uns que vai mais, tá? E depende da sua sorte, da sua... Mas eles são feitos pra, acho que 300, 400 folhas. Ou alguma coisa assim, tá? A power... As ecotanks, né? Já são pra 7 mil, 8 mil. Então elas são mais preparadas do que esse aqui, né? Tem um... É... Só essa dicasinha, tá bom? Quebra muito o galho. No colorido... Deixa eu tirar o colorido aqui. O meu colorido eu não troquei não. Rapidinho, tá? Eu até deixei aqui, ó. Nos videozinhos. É... O que a gente faz ao vivo? Ou... Não, né? Vamos esperar ligar aqui. É... O colorido, você vai ter que abrir ele, né? Você vai puxar ali. Vai ter três lugares. Onde você vai ver até por fábrica. Pela fábrica que a HP usa mais ou menos o mesmo método. Tá? O azul. O ciano. E o outro é o amarelo. Tá? Você vai ver os três coisinhas assim. É só não errar. É só olhar. Fechou. Limpa. Aqui, né? O... Coisinha com papelzinho. Ou com algodão. Melhor com papelzinho, né? Aqui não deixa... Coisa. E... E é isso. Volta com ele. Vai ficar piscando. Não adianta. Tá? Não tem mais... Eu, pelo menos, não consegui achar mais nenhum reset de... Não acho mais reset de cartucho. Não sei como é que esse pessoal reseta. Tá? Mas ele fica lá com o zão e vai imprimindo. Tá bom? Acabou. Injeta ali um... Uma tintazinha. E vai usando, tá? Porque... Cartuchinho desse... É, se bem que ainda deu uma barateada ainda. Tá em torno aí de uns 60... O preto, né? Uns 60 conto. Sem ser o XL, né? O XL é uns 100, 110, né? Então você compra dois, é 210, é... Dois terços da impressora, que custa 300 reais. Ou seja, a tecnologia que tem nela não vale nada, né? O que vale é o cartucho. Deixa eu pegar aqui o... Cartuchinho colorido. Então, ó... Tá vendo aqui? Esse aqui já até recarreguei várias vezes, tá? Já tá na terceira. Não sei se ele vai mais. Esse aqui é um XL, ó. Tá vendo? Então... Você abriu aqui, ó... Esse plásticozinho da HP. Abriu o plásticozinho da HP. Tem aqui as cores. Tá vendo? Esse lado aqui, ó... Amarelo. O de cima é o ciano. Se você não deixar vazar igual essa pessoa que deixou... E tenta fazer numa pia, tá? Uma pia, assim... Coisa pra não... Pra não fazer meleca mesmo. Usa luva. Porque, ó... Qualquer encostadinho na tinta marca, demora a sair. Então, se você for uma pessoa que tem problemas com... Com isso, tá? De ficar com a mão manchada. Eu não tenho essas coisas. É... Ficar com mão de óleo, mão de tinta. Então, usa a luvazinha, tá? Os kits já vêm. Já vêm com lua e com tudo. Eu que sou meio doido mesmo. Aí vou fazendo. É... E é isso, tá? Dicazinha aí. Porque esse aqui consome muito dinheiro, tá? Se você tiver filho, filha, em escola... Tá na faculdade, tá tentando imprimir, gasta muito, né? E qualquer impressão hoje numa... Numa lan house aí também não é barato. Às vezes precisa, né? A gente tá em 2023. Não utiliza tanto papel igual antigamente. Mas, mesmo assim, às vezes você precisa de imprimir um documento. Imprimir alguma coisa, né? Fazer uma etiqueta, né? Então, pra quem tem impressora em casa, tá? É... Fica a dicasinha aí, tá? Tudo mais. É só isso hoje. Obrigado, valeu, falou! Tchau, tchau, tchau!